Ivo Moreira, artista português, estará em Goa nos próximos tempos. Está neste momento a trabalhar numa série de retratos sobre intelectuais e artistas, como também nos Sadhus da Índia. Em breve, haverá uma exposição. Este interesse nasceu há cerca de 16 anos. Na altura, o diretor da galeria onde eu tinha a Ateliê, em Lisboa, o Nacho Tcheca, na ZDB, tinha vindo à Índia e tinha-me trazido um livro só sobre sadhus. E então, isso foi um bocado o fascínio pela vida artística dos sadhus, foi o que me levou quase 20 anos mais tarde, 16 anos mais tarde, a começar esta série, que começou em Portugal, passou por França e agora esta continuação aqui na Índia. Felizmente, depois fui adotado pela família velha e fiquei a viver com eles um ano. Tinha um ateliê na altura onde estive a trabalhar durante esse um ano. Ainda fiz-me uma exposição aqui em Goa. E, entretanto, passaram 16 anos e eu voltei. Eu nunca falei assim muito profundamente do trabalho, porque o trabalho surge-me de forma misteriosa e surge-me em silêncio. O trabalho deveria ser algo que eu deveria deixar a outra pessoa. Eu, quando estive na Índia, há 16 anos atrás, fui a um retiro perto de Puna, nas Saia Hadry Mountains. E eu fiquei completamente encantado com os ensinamentos do Dido Krishnamurti. E, desde aí, já o representei várias vezes, em várias pinturas. E, assim, é o meu livrinho de cabeceira que anda comigo para todo lado. Já passei por vários períodos. Já passei por períodos em que só pintava à noite e dormia durante o dia. Agora, estou mais velho, por isso, já não tenho outra disciplina. Acordo de manhã, acordo por volta das sete, sete e meia, e começo logo a trabalhar e trabalho o dia inteiro. E essa parece-me ser a única forma de conseguir ter um trabalho coerente e ter um fio condutor que se mantém presente e que me leva de um trabalho para o outro. Talvez em setembro, outubro, eu penso em regressar à Índia em setembro. Então, talvez, nessa altura, quando tiver já um corpo de trabalho que se justifique, expor.